Aí galera, filhotinho de pombinha, pomba rola, que chamam né, que é a rolinha, que caiu do ninho na escola onde minha esposa trabalha. Mas caiu do ninho porque o gavião pegou um dos pais dele, ou talvez os dois, mas só foi visto o gavião comendo um deles. Então para não morrer, minha esposa trouxe uma caixinha, eu pedi para ela trazer, e agora estou cuidando dele, está no terceiro dia aqui em casa. Então eu faço uma papinha, uso esta seringa aqui, sempre lavo, cuido bem. Uso esta seringa, pus um biquinho silicone ali na frente, para pôr na gargantinha do bicho e deixar até no papo dele. Está bonitinho, só que ele não amansa de jeito nenhum, está com medo né, estamos aí.